Sem tempo a perder em um programa carregado, cheio de informação como sempre. Teve uma operação hoje envolvendo forças policiais aqui na cidade de Londrina, foi na região norte. A força-tarefa começou por volta das 5 horas da manhã de hoje e contou com a presença de dezenas de policiais de vários setores de segurança na cidade de Londrina. A operação congelamento teve como alvo alguns bairros da região norte. Diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Aqui no Conjunto Novo Amparo, dezenas de residências foram vistoriadas. A operação se estendeu por vários bairros aqui da zona norte. Não só na área da 4ª Companhia, mas também em toda a região. Já visto aqui em Londrina, uma grande cidade, um grande município, ela carece realmente de um trabalho mais integrado das forças. Não só da 4ª Companhia Independente aqui, mas também o 5º Batalhão tem dado apoio com a Companhia de Choque, o Canil. Então nós vamos procurar realizar ao longo do ano e em outras situações, como nós já citamos quando assumimos as operações integradas, não só na área da 4ª Companhia, mas também em toda a Londrina, exatamente para trazer à população essa sensação de segurança. Os trabalhos de hoje resultaram na apreensão de armas, drogas e também na prisão de foragidos da Justiça. O delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial reforçou a importância desse tipo de trabalho. Nós acreditamos que somente com o trabalho integrado nós iremos pelo menos diminuir a questão da criminalidade aqui em Londrina. Ainda segundo o delegado, novas operações como a de hoje serão realizadas em outros pontos de Londrina. Essa é a primeira operação de uma série de operações. Nós estamos fazendo o levantamento, iremos realmente fazer outras operações dessa natureza em outros locais de onde se concentram pessoas procuradas pela Justiça, bandidos, traficantes. Nós fazemos esse trabalho de uma maneira bastante criteriosa, de uma forma bastante cirúrgica, objetivando realmente como alvo somente residência de bandidos, de pessoas realmente que perturbam a sociedade aqui na cidade de Londrina. Que legal, rapaz. Uma operação muito bem realizada. Esse trabalho conjunto que vai fazer com que a população da cidade de Londrina tenha um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade. Porque, olha, bandido tem demais, cara. É tão uma raça de bandido em Londrina que, pelo amor de Deus. E com esses trabalhos, com essas operações, nós teremos tranquilidade. Pelo menos pra sair, pra você poder ir no supermercado, fazer uma compra, pra ir numa padaria, pra ir numa farmácia, sem correr o risco de ser assaltado, sem que os bandidos levam seus bens. Então, esse tipo de operação é muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. E tomara que seja uma sequência essas operações aqui na cidade. Parabéns às forças policiais que participaram dessa operação hoje aqui na cidade de Londrina.